Fala aí galera do canal PSI, tranquilo? Aqui é o Alisson Pavilá, que seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial Dessa vez a gente vai pegar um texto, vai anexar numa imagem, porém com o contorno, com a silhueta daquela imagem Fica um efeito muito maneiro que eu vi lá no Instagram E um aviso rápido aqui antes do vídeo Olha só isso e que tristeza galera 64,6% dos inscritos, ou melhor, das pessoas que assistem os vídeos, não são inscritos no canal Se você também ainda não é inscrito, mas assiste os vídeos, que se inscreve, faz parte do time Não custa nada, isso nos ajuda a continuar crescendo aqui no YouTube, evoluindo Já são desde 2014, 6, 8 anos que a gente tá aqui no YouTube, é muita coisa Cara, os comentários que vocês deixam aqui embaixo é muito gratificante Eu sei que o canal já ajudou muita gente, então nos ajudem se inscrevendo e aumentando a nossa turma Dessa forma a gente sempre continuará ativo aqui no YouTube também Valeu, muito obrigado, bora pro vídeo Opa galera, então aqui na tela do meu computador eu vi essa publicação lá no Instagram Aliáser, aliáser, acho que é algo parecido com isso Que menciona lá o nickname do cara, que ele é muito bom Consegue lá, dá pra pegar muita dica, muita técnica, maneira Eu vou fazer adaptando de uma maneira que eu acho que fica um pouco mais fácil e rápido de ser feito Beleza? Aqui ele fez um passo a passo rapidão, né? Sem diálogo, enfim, eu vou mostrar como você pode fazer e adaptar com outras imagens também Show? Vem aqui então pra tela do meu Photoshop, você pode criar um novo documento Vamos lá, colocar aqui uma tela Full HD de 1920x1080 pixels Criar nosso novo documento Eu separei aqui um violão Sim, exatamente, pra gente fazer aqui na nossa aula Você pode fazer com outros objetos também Então já tenho aqui o violão em PNG Eu posso clicar, arrastar e soltar aqui dentro do meu Photoshop Ou clico, arrasto e solto Selecionando Shift, posso fazer a rotação dele em ângulos exatos Ou se não for exatamente o que você precisa Vai lá e só clica e rotaciona no cantinho pra conseguir o ângulo perfeito que você deseja Pressionando Alt, clica ali na forquilha e aumenta proporcionalmente Diminui até encontrar o tamanho perfeito pra você iniciar o seu efeito Que agora você vai pegar a ferramenta texto Clica e digita Aqui eu vou digitar, óbvio, violão E eu tô utilizando a fonte Coluna Na Condensed Bold Que é uma semi-grossinha ali Uma semi-negrito Dessa variação de fonte Inclusive se quiser encontrar essa fonte facilmente pra download Joga ali no Google Coluna Fonte Family Download Que você vai encontrar todas as opções Confirmando na barra de propriedades então Eu gosto de utilizar essa fonte nesse efeito Porque ela é grossinha e alta Então se adapta bastante a vários objetos Então agora Ctrl T, Alt Aumentar proporcionalmente aqui o tamanho até que eu complete de um lado e do outro também Então beleza, óbvio, quando eu fechar aqui o V no cantinho ele entra no outro lado Confirma na barra de propriedades Aqui eu vou clicar com o botão direito do mouse E vou converter essa fonte em uma forma pra que agora a gente possa fazer uma transformação mais detalhada nessa camada Então dando novamente em Ctrl T A gente vai ativar essa transformação livre e distorção lá em cima da barra de propriedades E a gente vai começar a fazer essa transformação da camada Veja, eu vou clicar, vou arrastar pra cima até conseguir bater mais ou menos lá em cima da nossa imagem Mesma coisa aqui pra baixo Só que veja que aqui agora a gente tem algumas alças que vão nos auxiliar também nessa adaptação aqui do texto Porém, eu vou precisar colocar alguns pontos extras que tem nesses novos Photoshop Que você pode vir aqui em divisão e colocar alguns de maneira verticalmente Então clica aqui e adiciona, ó Tanto no começo quanto no término do efeito Então um aqui e outro aqui Da curva do violão que vão nos ajudar bastante Veja que agora se você clicar aqui Você tem novas alças pra ir te auxiliando Nessa curvatura Então através delas que você vai agora colocando bem certinho Reposicionando aí o texto Do violão Bora lá Aí meus amigos, após você encontrar um posicionamento perfeito aí da transformação livre do seu texto Pode confirmar na barra de propriedades lá em cima E agora você volta pra sua imagem e coloca uma máscara de camada Porque é nela que a gente vai fazer a transformação logo da sequência Pressionando o CTRL você vai clicar sobre a miniatura do texto que você converteu em forma Pra ele fazer uma seleção completa dessa área E agora a gente quer o inverso A outra seleção pra gente ir apagando através da máscara de camada Então você pode inverter essa seleção no CTRL SHIFT E Beleza? Agora tá selecionado tudo menos o texto Isso que vai preservar agora quando a gente for aplicar com o pincel na cor preta Pra esconder a máscara de camada da imagem Então veja, você pode vir e ir apagando Uma dica, um conselho Você pode vir aqui e selecionar o redondo duro Que é o segundo pincel E aqui também na preferência das configurações do pincel Deixa o espaçamento zerado E também o fluxo de opacidade em 100% Pra você conseguir um traço bem grosso e fácil de você aplicar o efeito Então ó, outra dica Você vem aqui bem, aproxima bem o zoom no ALT E rola o screw do mouse Aquela bolinha do meio pra aproximar bem o zoom E vai bem no limite E deixa essa bordinha extra que ficar aqui da imagem Que vai ficar maneiro Então a gente vai ocultando toda essa área Ele tá preservando com a nossa seleção apenas os textos, né? Ó, deixa essa parte aqui de fora que fica legal Como um complemento Fechou Ocultou toda essa parte Ctrl D pra tirar a seleção E agora a gente tira a visualização Da camada do texto que a gente utilizou apenas como um molde E veja só que a gente já tem a imagem adaptada ao texto Aqui ainda você pode Através da própria imagem original Fazer alguns ajustes Como por exemplo Se eu quisesse que o braço do violão Tivesse aparecendo até a letra A Eu posso fazer isso aqui também Até pra pegar como base Vamos pegar aqui na máscara de camada Clica sobre ela E na propriedade a gente tira a densidade Pra só visualizar melhor a onda que tá o braço Pegar qualquer ferramenta de seleção pra servir como base Por exemplo Clica no botão direito do mouse Ferramenta laço poligonal Vem aqui só pra selecionar a onda que tá o braço do violão Se liga Aqui agora na parte de baixo Show Fecha lá onde a gente se começou Beleza Tá feita a seleção Com a ferramenta pincel Na cor preta Ou melhor Na cor branca Tecla X Cor branca mostra Cor preta esconde A gente vai mostrar essa região aqui também Olha só Ou aqui Vou dar um CTRL Z Acho que na parte do A não fica legal Apenas nesse intervalo E na letra O CTRL D pra tirar a seleção Volto a densidade E olha só Ainda ficou como se o braço estivesse sobrepondo a letra O Aí você pode fazer esses ajustes Esses detalhes Se for necessário pra você Ficar mais legal Dependendo da imagem que você esteja utilizando Então com essa técnica Muito rápida Fácil Você consegue fazer esse efeito Do texto Entrelaçado com a imagem E cara Você pode utilizar isso daqui também Como uma criação de um logotipo De alguma arte De identificação ali De um flyer De um título De um flyer Também fica legal Pode utilizar a imagem vazada também Veja só Além dessa imagem aqui Se eu der dois cliques ao lado dessa camada Você pode colocar como sobreposição de cor Veja que massa que fica Com outras cores aqui Fica bem legal de ser utilizada também Aqui só precisaria ajustar um pouquinho Na máscara de camada Então selecionando a máscara de camada Cor branca Mostra Então vamos lá Só fazer aqui o arremate final Ele ficou um detalhezinho Por fazer Mas então com isso Você também consegue Fazer nesse estilo Ou por exemplo Utilizar para um logotipo Uma identidade visual De algum flyer De algum banner De algum Post para a rede social Enfim Espero que você tenha curtido Mais essa dica aí Do Photoshop Rápida Mas muito legal Curtiu a aula? Deixe seu like Se inscreve no canal E também se quiser fazer um curso Completão de Photoshop Para a gente dominar Todas as funções Se você não entende Até consegue replicar Mas não entende Por que utilizar A máscara de camada Por que transformar em forma É interessante Por que utilizar Um objeto inteligente Enfim Algumas das opções Ferramentas Que você tem no Photoshop Mas você não entende Por que Eu te mostro Como lá no curso Para iniciantes Em Photoshop Na loja Photoshop.com.br Que o link está aqui Embaixo na descrição Você já entende tudo isso Mas quer colocar em prática De maneira profissionalizante Tem curso de áreas Para mídias sociais De montagem De manipulação de imagem De tratamento de fotos Voltado mais para Fotógrafo Photoshop Tem curso de artes Para mídias esportivas No Photoshop Tem muita coisa Maneira Que você pode conferir Na loja Fotógrafo.com.br Bora fazer um curso comigo Muito obrigado Pela sua atenção Que falou fora Esse pavillac Continuamos nos encontrando Aqui no YouTube também Valeu? Fechado? Falou e até a próxima E aí Legenda Adriana Zanotto